Isaac foi atingido pelas medidas de preservação de empregos. A instituição que ele trabalha adotou o programa do governo federal que permite acordos para a redução da jornada de trabalho e a consequente diminuição de salários. Eu vejo que mesmo assim foi preciso e não foi um sacrifício muito grande. Foi algo bom. Isaac está entre os 9 milhões e 700 mil trabalhadores que tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso durante a pandemia. Esse benefício prevê a possibilidade de patrão e empregado pactuarem acordos individuais ou mesmo acordos com intervenção do sindicato da categoria para ou pela suspensão dos contratos de trabalho ou para redução do salário. Esta é a segunda vez que o governo federal prorroga o benefício de preservação do emprego e da renda. A justificativa é a crise social e econômica causada pela pandemia. A prorrogação publicada no Diário Oficial da União tem validade até o dia 31 de dezembro. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, a ação permitirá às empresas, além da preservação dos postos de trabalho, uma projeção de recuperação econômica futura. E o objetivo para o empregado é a manutenção do emprego e renda do cidadão, nesse momento de grave crise econômica. E de outro lado, para os empregadores, o benefício é a desoneração da folha de pagamento no momento que as empresas têm um faturamento muito baixo, em queda, e com isso evitar demissões em massa e possibilitar que com o reestabelecimento de situações normais, o controle da pandemia, ou mesmo com o surgimento de uma vacina, a economia possa voltar ao seu regular funcionamento. Apesar dos imprevistos causados, a medida foi bem aceita pelo ISAC. Afinal, neste momento de crise, a manutenção do emprego pesou mais. Foi uma medida de segurança para cada um, entendeu? Então eu vejo que auxiliou muito as pessoas, os colaboradores na empresa.